Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês e olha gente, se liga aí porque tem um celular aí que está ametrontando Gilmar Mendes ministros do judiciário e desembargadores, nesse celular constam informações comprometedoras que podem acabar com a carreira desses camaradas Vamos à matéria, mas antes se inscreve no canal, aperta aí o sininho das notificações, dá aquele joia bacana Vamos, né, trabalhar, comenta e compartilha aí, beleza? Vamos aqui, deixa eu ver, lembrando que hoje é 22 de março de 2019 O celular atômico Deixa eu ver aqui Em 12 de maio de 2017, a Polícia Federal e o Ministério Público deflagraram a Operação Bullish que mirava financiamentos concedidos pelo BNDES ao gigante JBS dos irmãos Joesley Batista Quem não conhece essa empresa, né? Entre os alvos da ação estava um certo Francisco de Assis Silva e então todo poderoso diretor jurídico do grupo No endereço que julgavam ser o de Francisco, os policiais não encontraram nada Horas depois, coube a ele ir até a sede da Polícia Federal em São Paulo para entregar o que a justiça havia determinado que entregasse seu telefone celular um iPhone 6F e um passaporte Francisco de Assis cumpriu a ordem mas se negou a fornecer as senhas do aparelho advogado argumentou que ali havia informações protegidas pelo sigilo profissional, né? Logo em seguida ele desatuou uma intensa operação nos bastidores para evitar que os investigadores tivessem acesso ao conteúdo do telefone Os mandados da operação haviam partido da 10ª Vara Federal de Brasília e foi justamente em Brasília que ele buscou ajuda para manter os arquivos do telefone longe do alcance dos policiais e procuradores Conseguiu Quase dois anos depois da apreensão o celular segue intocado guardado em uma sala da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal O LACRE de número 0400578260... não pode ser... número que não acaba mais Não pode ser rompido por força de uma decisão obtida por Francisco Dias após a operação e até hoje vigente No último dia 14, juntamente com a denúncia em que acusaram ex-dirigentes do BNBS do Ministério da Fazenda e os donos da JVS de promoverem um desfalque de 1,8 bilhões no Banco Estatal Os procuradores pediram à Justiça para liberar o acesso ao telefone Eles ainda têm esperança de alcançar os segredos que Francisco tenta manter intactos Como diretor jurídico da Rode da JVS, Francisco Diasis era o responsável por gerenciar não apenas os processos, mas todo o relacionamento institucional do grupo com integrantes da Justiça E é aqui que começa o nó, gente Presta atenção daqui pra frente que vocês vão entender a questão aí porque tem gente com medinha Bom, a Justiça em todos os níveis mantinha relacionamento com magistrados de diferentes instâncias inclusive de tribunais superiores Gozava de bom trânsito, por exemplo, com um círculo mais próximo do ministro E aí, adivinha, adivinha, adivinha quem é ele, quem será, mamãe, quem será Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal Uma de suas interlocutoras diretas era Dalí de Correia Espécie de faz-tudo de Gilmar que acabou afastada do entorno do ministro justamente após a JVS cair em desgraça Para se ter uma ideia, foi por intermédio de Francisco Italide que Joesley se aproximou, adivinha, de quem, de quem, de quem? De Gilmar E também foi por meio desta relação que a JVS passou a ser uma das mais generosas patrocinadoras do IDP Adivinha o que é o IDP? O IDP, o IDP, Instituto do Ministro Gilmar Mendes Cara, a JVS passa a bancar, né? Ah, dá um dinheirinho de vez em quando, né? Ou melhor, um dinheirão para o Instituto do Gilmar Mendes, né? E daí tem gente que, não, porque o Gilmar Mendes é... Receita nele, vambora Nos aplicativos de mensagens do celular de Francisco não faltavam diálogos com dali de mais uns 100 números de contatos ligados ao judiciário e também com advogados contratados pelas empresas do grupo para atuar em processos milionários como já veio a público algumas das conversas É, Gilmarzinho, o negócio tá ficando feio pro senhor, viu? Bom, destinadas a buscar soluções para essas querelas inclusive em tribunais superiores ultrapassavam os limites da ortodoxia jurídica Em algumas delas, Francisco tratava abertamente de alternativas para facilitar decisões favoráveis como subcontratar os filhos de um ministro do Superior Tribunal de Justiça Por exemplo, que julgaria uma causa importante para o grupo quer dizer, a favor do grupo Deixa eu pular essa aqui, polícia aqui e polícia aqui A advogada Renata Araújo com um trânsito nos tribunais e relações suspeitas Vamos falar dela agora Por essa e outras razões, Francisco evitou todos os esforços para que os... Espera aí Por essas e outras razões... Ah, tá, tá aqui, é porque a folha andou Por essas e outras razões, Francisco evitou todos os esforços para que os investigadores não tivessem acesso a seu celular A parte aparente dessa ofensiva se deu na forma de um recurso ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região A outra parte, a dos bastidores, aparece detalhada em um conjunto de mensagens obtidas por Cruz Wey que foram entregues ao Ministério Público e à Polícia Federal pelo ex-marido de uma advogada que ajudava Francisco a resolver processos nas Cortes de Brasília Renata Jerusa Prado de Araújo A advogada é filha de Maria do Carmo Cardoso Quem é Maria do Carmo Cardoso? Desembargadora do TRF1 Também é dona de um escritório que, apesar de ser pouco conhecido na cidade, foi contratado pela JBS para tocar processos milionários Renata circulava com desenvoltura Não apenas no tribunal onde sua mãe trabalha Mas nas Cortes Superiores Foi justamente para Renata, a advogada que Francisco de Assis pediu socorro logo após impetrar o recurso no TRF para impedir que os investigadores tivessem acesso ao celular As mensagens aqui, cruz o ETV Acesso mostram os detalhes destas tratativas Era 16 de maio Aqui vai ter uma conversa Eu vou ler para vocês a conversa aqui Deixa eu ver Francisco começa contando Que havia sido alvo da ação da polícia Foi trágica a minha sexta-feira Afirma Foram na sua casa? Pergunta Renata Ele então passa a dar detalhes Sim, levaram meu celular, passaporte, etc Em seguida, avisa que estava entrando com um mandato de segurança no tribunal Estou entrando com o MS no TRF1 agora Na sequência, Renata pergunta para qual desembargador o recurso havia sido distribuído Veja Para quem será distribuído Conseguiu Pouco depois Pouco Ah tá É porque eu não vi a aspa fechando aqui Quem será distribuído Aí é que conseguiu Pouco depois Francisco dá a informação que a parceira havia pedido Olindo Olindo É Olindo Menezes Um dos 27 desembargadores do TRF sediado em Brasília Não é Olindo porque o cara é bonito não É Olindo o nome do cara mesmo Já vou ver isso Precisamos conversar pessoalmente Diz Renata Que pouco depois Reforça o apelo Para que pudessem se encontrar E pede mais informações Sobre o tal mandato de segurança Qual o pedido do MS Logo em seguida Ela dá uma boa notícia a Francisco Três amigas suas querem lhe ajudar Após explicar qual era o pedido formulado no recurso Respondendo a indagação de Renata OMS é para dar efeito suspensivo A apelação Francisco envia uma extensa mensagem Era uma espécie de roteiro Com os argumentos centrais de sua defesa A preocupação com os dados do telefone Apareciam logo de cara Disse ao delegado Que a partir daquele momento As violações de sigilos profissionais Seriam Responsabilidade Daquele agente público E que também não entregaria As senhas Pois se Assim o fizesse Estava violando o sigilo profissional Diz um trecho do texto Renata lê e pergunta Vou repassar para a sua amiga Posso? Francisco diz que sim E em seguida faz um alerta curioso Cuidado com o item 4 Se puder Elimine Emenda ele A suspeita que o tal item 4 Seja uma menção justamente Ao telefone celular de Francisco Renata se mostra sensível A preocupação Ok Vou apenas mostrar Diz ela Francisco então diz Estou morrendo de medo De ser assassinado Mandei minha família Embora para Nova York Bom gente Daqui pra frente É só mesmo Eu vou até deixar Na descrição do vídeo Essa matéria Pra vocês Acessarem Eu acho que não sei Se vocês vão conseguir Acessar essa matéria Porque Nem adianta me deixar também Não eu vou deixar Talvez quem tem assinatura Da Cruzoé Vai poder acessar o link Acessar o link Enfim Bom gente Está aqui Telefone Telefone revela Muita coisa A respeito De muitos Desembargadores Ministros Da alta corte Gilmar Mendes Está nessa lista Aqui Alguma coisa Nesse telefone Está escondida Eu acho bacana Que é assim Gente Uma investigação Em curso Uma investigação Em curso E aí O que acontece O cara Alega Eu tenho aqui No meu telefone Algumas coisas Que são Sigilho Aquela coisa Sigilho Cliente Esqueci o nome Que dá Mas enfim Tem aquele negócio Do médico Paciente Advogado Cliente Isso Advogado Cliente Que aí Não pode revelar Protegido Por lei O que o Cliente Fala Só que aí Eu acho que Deveria ter o seguinte Devia-se ter Uma perícia Justamente Para isso Vamos fazer A perícia Beleza O que for Documento Que se encaixe Nessa questão Do sigil Advogado Cliente A polícia Não mexe Agora Cara Tem muita coisa Esse cara Está muito Preocupado Nessa questão Do telefone Você vê que Ele não Ele foi esperto Ele não foi bobo Ele foi entregar Esse telefone Mas ele já foi Matutando Chegando lá Não vou dar 100 Depois eu entro Com o mandado De segurança E acabou Estou garantido Eu sou advogado Eu alego Isso aqui Dá o pá E aí não tem Para onde correr Vai me dar Vai ser dado Mandado de segurança E foi justamente O que aconteceu Sem contar Que também Já tem A questão Do favorecimento A gente percebe Aqui pelo texto E pelas ações Dele Que há Uma ligação Há um favorecimento De juízes Desembargadores Que geralmente Atuam Em favor deles Vocês param Para prestar atenção Vamos pegar O cara mais famoso O ministro Gilmar Mendes O cara que tem Contribuições recebidas No seu instituto Direto da JBS Uma das empresas Que mais deram Golpes milionários No Brasil E ainda por cima O Joesley Batista Foi o cara Que mais foi Beneficiado Que teve as maiores Lógico que não teve Um cara Vamos dizer assim Não vou nem muito longe Mas vamos dizer assim Nesse meio De corrupção Que se Explodiu agora Eu acho que não teve Um cara Que teve mais Regalias Do que Joesley Batista E aí você Para e começa Analisar Aí você vê Esse envolvimento De ministros Gilmar Mendes E outros E outros E outros Dá para entender O porquê Esses caras Tiveram tanta dificuldade De ser preso Porque Joesley Batista Logo quando foi acusado E fechou a delação Todo mundo entrega passaporte E fica no país Joesley não Joesley viajou Entrou num jatinho particular E viajou para os Estados Unidos Como se nada Tivesse acontecendo Foi um absurdo Aquilo dali Enfim Mas está aí gente A matéria O telefone Que pode Derrubar Carreiras De ministros Desembargadores E juízes Pessoal Também do meio executivo Então o pessoal Está com medo Danado De que Essa coisa Vem explodir Agora É torcer Para quem O MP Recorrer Não esteja Vinculado A essa organização E acabe Achando um jeito De liberar o acesso Às informações Do celular Bom gente Está aqui Canal Brasil Notícias Trazendo a informação Até você O botãozinho O botãozinho